Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca e novidade você vê primeiro aqui os senhores sabiam que a Lotus já fabricou motos? aí está senhoras e senhores, vou passar alguns dados apenas 100 unidades foram feitas o projetista foi Daniel Simon usava um motor de 1195 centímetros cúbicos produzia 200 cavalos de força essa moto pesava 181 quilos dividido pelos 200 cavalos dá 900 gramas para cada cavalo carregar realmente era uma moto bonita eram dois freios dianteiros de 320 milímetros e um freio traseiro de 220 realmente era uma moto bem diferente e foram produzidas apenas 100 unidades sobre licença, não era a Lotus que produzia era uma outra empresa alemã que produzia realmente é uma moto muito bonita é pena, foram fabricadas apenas 100 unidades se os senhores conheciam a moto Lotus deixe um comentário aí e eu vou fazer um pedido antes do vídeo terminar de dar um like, se inscreverem agora sim, os senhores que sempre atenderam o pedidinho dá um like, se inscreva no canal tchau 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 tchau